Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Joga para o Universo. Eu sou a Jéssica Dens e é uma alegria enorme tê-los aqui conosco. O assunto de hoje não é algo assim muito confortável e eu assumo que eu mesma muitas vezes não gosto de encarar de frente e falar sobre isso. É desconfortável, é chato, pode doer e remexer ali em algumas feridinhas, mas é extremamente necessário e fundamental falar sobre isso, encarar de frente, abrir o coração para poder resolver o problema. Antes de eu começar, eu gostaria já de convidar-lhes a deixar o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar os nossos conteúdos semanais sobre lei da atração, reprogramação mental, os nossos sons binaurais e também ideias sobre desenvolvimento pessoal. Bom, nesse bate-papo de hoje eu queria trazer para vocês algo que está acontecendo que eu estou pensando muito e que eu resolvi abrir. Chega o momento que a gente tem que tomar responsabilidade e parar de culpabilizar outras pessoas, circunstâncias e encarar de frente a nossa responsabilidade por determinadas situações, sejam elas de sucesso ou de falha. Quando a gente tem o sucesso é muito mais fácil dizer olha, eu consegui isso porque eu fiz isso. Mas e quando as coisas dão errado? E quando uma coisa não sai como você espera? Ou quando você tem um problema e você precisa dizer a culpa é dessa pessoa? Mas na verdade a culpa não é de ninguém, é somente sua. Que você tomou uma decisão que não era mais interessante ou que você resolveu seguir um caminho que não era o melhor naquele momento? Como é que lidamos com os nossos sentimentos e conseguimos tomar as rédeas e aceitar as nossas falhas e os nossos problemas? Bom, nesse questionamento que eu tenho passado por aqui, né? Por exemplo, por que eu não consigo mais nessas últimas semanas construir a rotina que eu gosto? Por que eu me deixei levar o verão inteiro aqui do Oregon só me divertindo, passeando, enfim, curtindo a vida, né? E não consegui realmente dar continuidade nos projetos que eu tinha colocado para essa estação. Bom, era muito mais fácil dizer para mim ah, a culpa é da programação familiar, a culpa são das nossas viagens, da nossa vida corrida. Mas não, a culpa é minha. Eu que decidi transformar a localização de cada prioridade. Uma coisa quando é prioridade, não existe nada que embata de frente com ela. Não tem como você ter duas prioridades. A minha prioridade é focar no trabalho, nos projetos e também curtir a vida. Não, prioridade é uma coisa. Então, assim, na lei da atração, quando alguma coisa não dá certa, quando uma manifestação não sai como a gente espera, ou quando um relacionamento não se manifesta como a gente quer, ou quando a vida financeira não é cocriada da forma que a gente está prospectando, a gente tem que parar, ter a frieza, se olhar no espelho, encarar e dizer isso não aconteceu porque não é por causa do governo, não é por causa da situação externa, não é por causa de amigo, de colega, de namorado, cônjuge. É por causa de você, é por causa de mim. O que a gente tem feito para atingir os objetivos que a gente busca? Porque é muito fácil falar, eu tenho mentalizado, eu tenho visualizado, eu tenho elevado minha energia, mas afinal, em que direção que eu estou agindo? Lei da atração, a gente tem que agir. E não adianta pensar uma coisa, visualizar uma coisa, mas agir em uma direção contrária. Não adianta você falar que você quer encontrar o amor da sua vida, mas ficar indo para a balada e ficando com um monte de gente diferente, porque não está em congruência. Então, assim, abrindo com vocês a minha realidade, eu olhei para o meu marido e falei, olha, a gente tem que conversar porque a gente está se divertindo demais. Tá, isso que não é um problema. Mas eu tenho outros objetivos, sabe? E, assim, tem muita coisa legal que eu quero trazer para o canal, mas por conta de ter invertido as prioridades, eu não consegui trazer ainda. Então, nessa dinâmica de sejamos responsáveis por aquilo que nos propomos a fazer e quando algo não dá certo ou quando algo sai um pouco diferente, analisar e ver onde é que eu estou errando? Onde é que está essa culpa? O que eu posso fazer para alterar? Eu tenho certeza que, nesse momento, você deve estar pensando em alguma coisa da sua realidade, em algum projeto que você está deixando para depois, ou em alguma alteração no seu relacionamento ou até mesmo no seu corpo físico. Aquela dieta que você tem falado que vai começar, vai começar, vai começar. Ou a academia que você se matriculou, mas não foi nenhum dia. Ou até mesmo você começar a beber mais água ao longo do dia. Ou dormir de uma forma mais saudável, né? Porque o sono é muito importante para a gente poder ter a transformação física, a transformação mental. E está tudo conectado, né, gente? A nossa mente tem que estar saudável para refletir em um corpo também saudável. Porque não adianta nada você ficar buscando conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, mas não estar aplicando. E por mais que a gente saiba também, por mais que a gente tenha resultados, nós somos humanos. E nós podemos, sim, em algum momento, decair, ou se sentir um pouco mais para baixo, ou dar ali uma perdida no prumo. Mas a gente tem que ter em mente uma coisa. Se encarar no espelho, encarar a responsabilidade, aceitar e falar eu sou o único responsável por isso que aconteceu. Assim como eu também sou o único responsável para transformar na direção daquilo que eu busco. Então, para mim, o primeiro passo para você transformar, para eu transformar, para a gente sair de um ponto A para um ponto B, para a gente conseguir, de fato, criar uma realidade de abundância. E abundância não é só dinheiro. Abundância é saúde. Abundância é alegria. Abundância é amor. Abundância são planos e sonhos realizados. Para poder cocriar essa realidade, para poder transformar a vida, a gente tem que ser responsável e ter clareza mental de exatamente tudo o que está acontecendo. Do ponto em que estamos, o ponto em que queremos chegar e o que estamos fazendo nesse meio tempo. As atitudes que estamos tendo, elas estão diretamente conectadas com aquilo que a gente pensa e deseja? Ou a gente está remando contra a maré e colocando uma força oposta em um sonho? E por isso que as coisas não estão dando certo? Porque delegar a culpa é muito fácil. É muito simples dizer a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano ou a culpa é dessa pessoa que fica me convidando para a festa. Não, a culpa é minha que aceitei. Porque dizer não, muitas vezes, é importante. A gente tem que aprender a dizer mais não para poder receber os grandes sims que a gente busca na vida. Então, eu queria falar com você, meu amigo, minha amiga, como é que está a sua vida? Você tem conseguido colocar a ação direcionada e aplicada naquilo que você realmente está buscando? Ou você teve aí uma quedinha, que nem eu, nas últimas semanas, nos últimos meses, e acabou perdendo um pouquinho o prumo, aí o rumo, e agora precisa se olhar no espelho, se encarar e dizer, e você é responsável por isso que aconteceu? Mas você também é responsável por ter a força de transformar e continuar cocriando na direção certa. Então, é isso. Não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você levanta. cair é normal, perder um pouquinho a... O foco é normal, pode acontecer, afinal, a vida é cheia de informação a todo instante, cheia de oportunidades, mas a gente tem que saber que tipo de oportunidade que vai aceitar, e se essa oportunidade está em congruência com o que a gente realmente busca. Então, assim, se você se identificou em algum momento, ou no passado, ou no presente, com essa situação, ou se você está passando nesse momento por uma situação assim, que precisa dar um chacoalhão em si mesmo, e dizer, ei, vamos voltar para o plano, comenta aqui comigo, me conta o que está acontecendo, me conta o que você tem feito, me conta que tipo de sonho que você está buscando manifestar, e que tipo de técnicas também, porque eu, por exemplo, essa semana, eu comecei a treinar de novo, com foco maior, e eu estou utilizando os sons binaurais de emagrecimento outra vez, enquanto eu pratico o exercício. Eu acabei deixando de usar de emagrecer por algum tempo, afinal, tinha chego no objetivo que eu queria, e aí eu comecei, festa, viagem, isso, aquilo, deixei meu binaural de emagrecimento de lado, e quando eu fui me pesar, falei, opa, 3 quilinhos a mais, não estou gostando, está tudo bem ainda, mas se eu continuar assim, fora do foco, as coisas vão sair do eixo. Então, já voltei a treinar com o meu som binaural de emagrecimento, aquele que é o mais potente aqui do canal, o queridinho de todas as meninas, e isso tem me ajudado nesses últimos dias. Então, se você também está passando, já passou, ou se vê um pouquinho em mim nessa circunstância, comenta aqui, eu vou adorar saber da sua história, e é isso, a minha reflexão de hoje é essa, a minha ideia de hoje é essa, o que eu estou passando nesse momento é isso, e eu sinto muito feliz de poder estar confortável para poder abrir com vocês. E é isso aí, a vida não é uma reta, a vida é feita de altos e baixos, o importante é a gente saber que sempre é possível voltar ao rumo, na direção, e cocriar o foco mais uma vez para poder colocar energia direcionada naquilo que a gente realmente quer, não é verdade? Então, é isso, gente, obrigada por estarem conosco, espero vocês num próximo, e joga para o universo! Tchau!